Olá, a Guiga também. A Guiga também. A verdadeira coisa, a verdadeira coisa, a verdadeira coisa, muito importante. Há muito tempo, o que a gente quer dizer que o que a gente quer dizer. Mas, se nós não... Eu não quero que tenha gostado, mas eu quero que tenha gostado. Tchau, tchau. 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 em libya, em 2014, em 2020. E ainda estou em libya. Para as pessoas que bebem açúcar, em libya, qualquer tipo de açúcar, 2 dias de açúcar, 4 dólares. E as pessoas que estão em Europa, qualquer pessoa que tem um dólar, eles saem o que deram o bebê, Teuemos Auchar. Depois de ver que o que é o ahmado que se liga, o soudan é o soudan. Toda o soudan é uma coisa tão diferente. Quando ele entrar na minha noite, na próxima, na minha tarde. Eu quando te falar, já tem um homem, ainda tem um homem. Eu quando te falar de uma que do libya tem um homem de escravidão. Tem muitas coisas que aparecem, estão sévado e tudo que já sabia. Tô com esse soudan é um bom soudan. Eu estou aí, para isso, eu ainda vou ficar com você. Eu tenho que estar com a calma. Eu vou te dar um abraço. Então, eu adoro. Tchau, tchau tchau, galera. Eu quero te dar um abraço. Shukran para vocês. E tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. As pessoas que precisam estar aqui, As pessoas que são conhecidas, Porque você não tem uma situação que você conhece. Você não tem um cara de um, Eu tenho um cara de um, Eu tenho um cara de um. Daquele que ele seguiu aqui né? E tem gente que não conseguiu. Não conseguiu. Mas o tema foi apenas por um. Eu me lembro. Senhor, Deus. Ele fez um pedido para o seu final. Ele disse que ele conseguiu. Ele disse que ele estava em um estado. Mas você disse que estava chegando em uma casa. Você estava em um banco para que você estava. Mas eu não sabia. E não tem um somente, ou dois, ou três, mas o assunto é difícil, é difícil, mas o assunto é difícil, o assunto é difícil. Quando eu acho que tem 12 milhões de soldados fora, se não tem um milhão, não tem um milhão de pessoas, não tem um milhão de pessoas. Eu estou fazendo um governo que é que tem um milhão de R$ 20 milion, para 20 milhões de R$ 20 milion dolar. Entrem com as milhares do R$ 20 milion dolar. Nós temos um milhares de R$ 1 milion da R$ 20 milion dolar. Para Deus se para fazer um milhares da R$ 1 milioner, porque quando tem um milhão de R$ 20 milioner, Mas se tem um plano de R$ 20 milion. Vai dar a R$ 20 milion dolar, que mostra o milhares da R$ 20 milion dolar. Nós também Евgado dos milionera, que está pronto para vocês. Mas não tem um milhares da R$ 20 milioneros também, não tem um milhares da R$ 20 milionaire. Eu estou te abençando que a quantidade de quem está no índel, que é um atendido que nós nos damos no índel, por isso que eu te abençarei, o índel de quem está no índel. Você vai ficar com os mortos, por um dos que você trabalha com ele. Não pode ser. E ele chega na live, e ele fala para os personiros, e ele entra em casa, e ele faz o vídeo e o vídeo, e o vídeo, e o vídeo, e isso... Meu Deus! Isso é muito, meu Deus! Obrigado. Obrigado. Um, um, de qualquer pessoa, um, que elas estão ficando aqui, eles estão ficando aqui. Então, a gente está colocando lá embaixo, não está chegando lá. Ele vai dar um abraço, é obrigado, então a gente está colocando lá embaixo. Obrigado, Adrián e Abraíme, como vocês viram ele, Nós somos homens de nuzof e lujo E muitas destrozadas os fazer já Você quer ter uma carinha e Você quer ter uma pele E nós somos gente que thànham no ar Então, nós estamos comendo Ela não é uma coisa que nem a ela Então, é uma coisa que não tem Não é um abraço porque nós Nós somos pessoas que fazem esse tomo Ou pessoas que fazem esse tomo Ou pessoas que fazem esse tomo O tomo do que se faz Então, você consegue Não é uma coisa que você quer Eu obrigado, tchau Que bom? Que bom? Alhamdulillah O que você diz o que você diz que você diz que você deixa a liberdade? A liberdade não é liberdade Mas as pessoas são feitas Nós só pedimos para os Estados Unidos Não se levam para eles Para eles não se levam para eles Para eles não se levam para eles Os Estados Unidos são feitas Mas nós temos que mas eu acho que é isso, que é uma pessoa que está no Brasil e nós estamos vivendo com isso e que Deus nos disse que sejam as coisas todas as pessoas que estão se tornam mas eu quero pedir de um senhor que é um senhor que o senhor quer dizer que é o senhor 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 que é o senhor